Oi maravilhosos, estou aqui no meu momento de descanso. Ah, eu mudei de visual gente, mudei de visual, cortei, pintei, fiz uma franjinha e estou morena agora hein, estou aqui assistindo TV, meu momento de relaxar um pouco, hoje um vídeo diferente para vocês, meu momentinho de descanso, tá bom? Eu espero que vocês curtam muito esse vídeo, deixem o meu like, se não é inscrito ainda, se inscreve no canal, estou aqui ajeitando minha franjinha gente, estou amando o meu cabelinho novo, amando demais, então vamos lá, eu espero que vocês gostem do vídeo. E aí